Bebê-aranha, o que você tá fazendo aí, menor? Desce daí logo! Vou ter que pegar ele, vou ter que pegar ele! Que moleque maluco! Eu falei que não era pra ele subir ali em cima, é um lugar perigoso! Pera, pera, como é que eu vou... como é que eu vou pegar? Ai, ele subiu por essa escada aqui, ainda roubou minha moto, ainda esse bandidinho! Olha só, bebê! Você desce da minha moto, seu teimoso! Vamos, vem cá! Vem que eu quero falar com você! Sobe na moto! Vem, vem, vem! Vamos, o que que foi? O que que foi? Olha só, vamos parar aqui porque a gente não pode esquecer da nossa missão principal, hein Arlequina? A gente não pode esquecer da nossa missão principal que é ir atrás do Coringa, tropa! Ai, papai! Eu não quero ir atrás dele, ele vai voltar a me bater! Não, pera aí, gente... A gente vai ter que procurar ele, ainda bom que a gente tá com esse novo carro aqui, muito louco! Vamos procurar o Coringa, ele pode estar em qualquer lugar da cidade por aqui, mano! Eu segui algumas pistas aqui, gente, antes da gente começar a gravar, e eu fiquei ligado que ele tava mais ou menos por aqui nessa loja, ó! Ó, 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 ó! Opa! Olha quem tá aqui! Coringa! Tu que é o Coringa da cidade, meu Pinch? Sou eu! Então, a gente tem uma proposta pro senhor Coringa, que pode... Tem duas opções essa proposta! Pegou ele! Vai! Sabe aí, sabe aí, sabe aí! Arlequina, pega a tua rã e vem! Tá preso aí, Coringa, tu fica na tua, filho, que agora o bebê-aranha vai te mostrar o que é bom, que eu tô indo ali pra garagem pegar um instrumento aprisionador da morte! Toma, filha da mãe bandido! Aí, ó, seu trouxa! É isso mesmo, vagabundo! É pra tu aprender, meu irmão! Fala pra mim! Fala pra mim! Sai! Sai! Isso aqui é a missão privada, minha mena, ó! É, ó, vambora, 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 vambora! Ah! Vocês vão se arrepender por isso! Ah! Vem, Coringa, vamos, vamos pros maclas! Vamos levar o Coringa lá pra França, filho! Vem, vem, vem! É, Coringa, é hoje que tu vai ver o que é bom pra tosse, filho! Tu vai ter que escolher! É o que, filho? Vou pagar tudo que você fez comigo, tá me entendendo! Ele quebrou o Gema! Quebrou o Gema? Como assim, Coringa? Aham! Então toma, aqui, vagabundo! Toma, rapaz! É isso mesmo, aí, ó! Vou tirar... Ô, filho! Ô, filho, olha só! Me manda o contato do cara lá da França que a gente tem que pedir um resgate pra esse vagabundo, esse Coringa! Ah, eu vou... Eu vou tirar uma foto aqui, já! Hã? O que é que você falou? Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Você tá me ameaçando! Ou a gente vai fazer uma parceria e vai trair a França juntos? Entendeu? Porque a verdade é a seguinte, eu sei que você não é o único Coringa da cidade, eu sei que tem mais, tá ligado? Tem mais, tem mais, tem mais. E eu não sei se é justamente você que eles estavam procurando, entendeu? Eu não sei se... Eu não sei se tu tem muito a oferecer pra essa tropa, pra te falar a verdade. Eu acho que não, hein? Então, então o que é que eu acho? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, a gente vai mandar uma foto tua, falar que eu tô Coringa, pedir o resgate pra eles, a gente dá vocês pra eles, dá você pra eles, depois nós te resgata e divide a grana. O que que cê acha? Boa, papai! Assim ninguém sai ferido, ninguém sai ferido, porque a família Aranha também não gosta. A família Aranha não gosta de agredir ninguém, nem prejudicar ninguém. Eles vão dar um dinheiro, eles são uma fac que já tem muito dinheiro, eles vão dar um dinheiro pra você, querendo ou não, sequestraram o meu filho, entendeu? Então a gente tem coisa contra eles, também, apesar de ter forjado uma pequena parceria lá, né? Solta essa angema aqui, vamos conversar sem angema. Não, eu vou deixar, hein? Não é melhor não. Só precisava dar algema pra mandar uma foto. Não tenho contato? O que é isso, filho? Eu perdi. Ó, recebi um áudio, recebi um áudio, calma aí. É nóis! Fala, meu brother, olha quem tá aqui com a gente aqui, ó. É algema ele, gente. Que isso? Mostra. Toma, vagabundo! Aí, ó. Ele tá funcionando, cara. Tá vendo ele aqui, ó? Seu corno! Você, papai, ó. Isso aí, bebê-aranha. Joga essa praga no chão. É... Ele pegou o coringa. Pegamos aí, o vagabundo. Aí, ó. Trouxa! Ô, chefe, olha só. Mas o Homem-Aranha também não é bobo, né? Tu tá ligado, meu chefe. É o seguinte... Ué, coringa tá desalgemado, coringa? Ou é bug? É bug. É bug. Ó, vocês querendo ou não sequestrar o meu filho, tudo bem que vocês devolveram, mas até então tá no zero a zero. Vai ficar tranquilo. A gente vai ter que ver o que vocês vão proporcionar pra gente depois da entrega desse vagabundo aqui, ó. Porque até agora, vocês deram o quê? Um taco de beisebol e uma faquinha. O que você acha, meu brother? Não tem uma arma, um fuzil, alguma coisa pra família aranha aí não? Em troca desse vagabundo aqui? O que que seria, mano? Isso aqui é uma arma, uma combi, descola? Vamos negociar aí, a gente pode se encontrar no pier. O que que você acha? Pode ser, mano. Fechou. Tão indo pra lá, então. Aí, seguinte, tropa. Vamos levar o coringa pro pier. Tá ligado? E a gente vai ter que arrumar um esquema. Vocês têm arma aí? Tem arma aí, Arlequino, o Bebê-Aranha? Tá no meu carro. Tá, a gente vai ter que pegar a arma. Minha raiva. Então, a gente vai ter que pegar a arma. Alguém vai ter que ficar despreita. Não pode ser eu, porque eu meio que sou o principal da negociação. Eu vou ter que ficar negociando com o cara e alguém vai ter que estar de tocaia no telhado de algum lugar lá do pier. Tá, vai ser tu então, Bebê-Aranha. Olha só, Bebê-Aranha. Se eles não quiserem negociar e a gente começar a discutir, eu vou levantar a minha mão e tu vai meter bala. Uma só na cabeça dele. Tá bom, você começar a discutir, né, Bebê-Aranha? É, é, isso aí. Vambora, vambora. Você vai morrer, você sabe, né? Antes de eu morrer, eu vou te levar junto. Que isso? Vagabundo, filho. Eu não consigo nem bater nele, porque aqui é safe. Agora, o que essa tropa tá me rodeando aqui toda? Fala, meu brother. Ah, é porque eu achei vocês de parede. Ah, tamo junto. Mas toma cuidado com os caras do carro roxo ali, mano. Fala, tropa. Fala, meu amigo. E aí, ó, dá uma verificada na carcaça do bicho aí, ó. Todos vocês vão morrer, vocês vão morrer. Era isso que tu queria, meu chefe? Era isso que tu queria? Vocês vão morrer. Vocês sabem que vocês vão morrer. Fica, nunca morre. Ah, ai, coringa. Foi ele que espancou a Arlequina, filho. Eu só vei ela das garras desse maluco sanguinário. Coringa, você, os caras viram... Primeiro eu queria acabar com você pra me virar chefe da cidade. A partir do momento que você bateu numa moça, você já entrou em outro problema também. Fica um gemado, você tá mungando aí. Esse aí na cadeia vai sofrer, hein, chefe? Eu vou dar beijinho, né? Na cadeia eu nem vou ficar. Vou dar beijinho na boca do Homem-Aranha. Ih, sai pra lá, vagabundo. Tá maluco, rapaz? Ih, o coringa da Deep Web. Você é minha, cara? Ó, cala a bota. Então, chefe, só que temos... A gente só tem uma questão, né, patrão? A questão do trabalho em vão, né? Porque, assim, pra parceria valer a pena, tem que ser pra ambos os lados. Eu fiquei quatro dias procurando esse vagabundo pra tu. Agora pensa comigo. Tá tremendo, eu não sei, conheço. Eu tô com referências psicológicas até hoje. Olha lá, meu filho, eu tô tendo que pagar 300 mil semanal de psicólogo pra ele agora. Ó, essa criança, como é que tá? Você vai pagar plano funerário pra ele. Ai, coringa. Ô, Spider, vem cá, Spider. Deixa eu negociar aqui, troca. Fica quietinho, fica quietinho. Pensa comigo agora. Ahn. Ele é o Coringa, cara. Ahn. Coringa é poderoso, o Coringa tem dinheiro, o Coringa é o Coringa, pô. Então, eu tô te falando... Com a cabeça do Coringa. Vou te falar a verdade, vou te falar a verdade. Eu sou um super-herói, cara. Eu tenho que, pelo menos, parecer bonzinho pra população. Senão ferrou, tá ligado? Eu perco toda a minha credibilidade. Então, o que que eu posso fazer? O que que eu quero fazer? Eu vou entregar o Coringa total pra tu. Tá ligado? Coringa fica de vocês. Só que eu vou querer, pelo menos, alguma coisa. Que seja qualquer coisa que tu... Que a gente possa negociar aqui em troca. Por quê? Porque se eu começar a extorquir o Coringa e mexer com gangue, mexer com essa parada toda que vocês mexem, vai acabar com minha reputação de super-herói, brother. É isso que eu tô te falando. É isso que eu fiz a reunião com o meu filho e o cabeça pensou, tá ligado? Esse cabeção aqui é muito difícil. Você tem um sangue curitinho. Ô, Coringa, cala a boca, Coringa. Cala a boca, Coringa. Eu não me mando falar. Pira que é sempre, senão a gente dá um tapa na cara. Pera. Pera a boca. Deixa a boca dele de frente. Toma, vagabundo. Foda. Tô negociando aqui, rapaz. Vem aqui, mano. O que exatamente? Ah, o que que a gente quer? Mano, então, vou ser sincero pra tu. Desarmaram a família Arã inteira. Por quê? Porque a gente tá fazendo muita bagunça aí pela cidade. Aí os mosquitos roubaram nossas armas, tudo. Ah, nossa. Entendeu? Só que a gente precisa de arma. É impossível ficar sem lançador de teia aqui. A gente precisa do lançador de teia pra se defender, pra atacar os inimigos, entendeu? Então é aquilo, mano. Tô jogando um lançador de teia no espeito de cada um aqui, eu já tô satisfeito, tá ligado? Vixe, eu vou falar com o meu sócio ali, ó. Fechou. Conversa lá, conversa lá. Vai ter que jogar uma no meu espeito também, porque eu tô batendo com vocês. Não tem que jogar nada no teu espeito não, Coringa. Jogar nada no peito do Coringa não. Você é vagabundo? Cala a boca, vagabundo. Você é vagabundo, eu te odeio. Aí, ó. Vem cá, Arlequina. Vem cá, Arlequina. Vamos dar um beijinho realista, Arlequina. Vem aqui, Arlequina. Você sabe, né? Hum... Na frente desse corno! Deixa eu fazer um negócio com esse Coringa aqui. Eu vou dar uma atropelada nesse vagabundo. Minha pintada de ouro! É, Coringa. Você vai morrer com ela, você vai morrer de novo. É o teu fim, Coringa. Agora é o teu fim, vagabundo. Se tu desenrolar três, cada uma com 30 balafine, a gente finaliza agora a negociação. E o Coringa é todo de vocês pra vocês torturar, fazer o que vocês quiserem, que você é vagabundo. Vocês não vão fazer nada comigo. Três! Três! Uma pra mim, uma pra criança e uma pra Arlequina. Acabou. A criança que vai estar armada. Da última vez eu deixei a fraca junto com ela. Ah! Pegaram pra junto aquele dia. Pegaram tudo, pai. Pegaram. Faz a boa pra nós, pô. Trêsinha, não vai fazer falta pra vocês. Eu sei que vocês têm. Todos vocês vão ter... Vocês vão conseguir tirar muito mais de seu otário aí, ó. Só de informação que vocês vão pegar, filho. Eu tô pensando que agora esse Coringa dá tipo web, né, não? Mano, não é, não. Vai falar que o Coringa que a gente pegou é pirata? Me solta aqui, eu vou botar um na cara dele. Me solta aqui. Pode confiar. Ah, que isso? Nunca mais fala isso de mim. Tá engemado aí, Coringa. Fica na tua, meu irmão. É, Coringa. Tá falando demais, hein, Coringa. Você quer ver eu soltar isso? Ó, vamos ajeitar pra vocês uma M19 e duas HK, pode ser? Duas HK? Pode ser. Fechou, mano. Vinga, você é meu, cara. Vai passar agora ou como é que é a história? Eu vou lá buscar agora pra vocês. Já é, vamos ficar aguardando aqui comendo um hot dog. Vai, chefe. Fica na tua, Coringa, que eu beijei a Arlequina na tua frente, seu corno. Algum tempo depois. Ele é da grota, né, Miran? É, o vangabudo da grota. Tava com o mochilinho e tudo quando a gente pegou ele. Ele tá ferrado. Você tinha me falado que ele tava na gala, que eu sabia que o Coringa da grota sempre andava com esse cara da gala. Tava vendo ele lá pelo cassino direto, filho. Então, vem aqui vocês três do esquadrão do bem. Aqui, amigos do bem. Aí, ó. Quem vai ser o primeiro a receber o presente? O papai. Vou te passar mais bonitinho. Aí. Coisa linda. Tamo junto, meu brother. É todo de vocês, hein? Uma boa parceria aí, chefe. Quando eu precisar de um trabalho, eu vou já sei quem contratar. É nóis, é nóis. Com certeza. O super-homem mais bonito de todos. É, beijo. O mini-spider. Ah, eu me achando galudo. Valeu, meu querido. Valeu, valeu. Valeu. Bora. Ai, o menor achou que era um curingue na grota mesmo. Filho, ganhamos três armas de graça, filho. É a família aranha, rapaz. A gente é super-herói, não ajuda bandido, não. Sequestraram meu filho e vão apagar por tudo que fizeram. Pegaram os zé ninguém, filho. Pegaram os zé ninguém. E o curinga da grota tá firme e forte lá na grota. Detalhe, detalhe. A gente traiu o curinga também. A gente poderia ter pensado aqui na grota e montado esse plano que a gente ajudou ele. É o que? Sim, é verdade. Vamos lá na grota falar com o curinga que a gente livrou ele de uma, hein. A gente pode falar que a galera da França tá atrás dele. Sim. Nossa, e eu só fui a melhor perifécia da família aranha. A gente pode falar com o curinga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.